A Anvisa publicou a certificação de boas práticas de fabricação para a vacina da AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil. Essa certificação, após inspeção técnica da Anvisa na fábrica do insumo ativo da vacina na China. Essa etapa é um dos pré-requisitos para o processo de registro da vacina no Brasil.